Música Boa noite e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e este vídeo é muito especial não vamos dizer neste vídeo que arrancou hoje a nova geração já andamos aqui a antecipar a nova geração de consolas no caso da Playstation 5 e da Xbox Series X e hoje estamos a dar o primeiro passo, digamos assim hands on com a consola nada mais que o unboxing da Xbox Series X a versão Series X, lá está de 1TB que a Microsoft mandou obviamente para começarmos a trabalhar na nova geração para começarmos a experimentar os primeiros jogos que estão para sair já sabemos que não temos jogos exclusivos da Microsoft mas temos muita coisa, múltiplas plataformas obviamente que vão começar a sair além disso coisas que estão a sair no Game Pass ora bem, este é um vídeo que está aqui a arrebentar a minha logística vocês podem ver eu estou a tentar usar a minha secretária que está longe de ser feita para unboxing já tive aqui algumas dificuldades consigo-vos mostrar as coisas praticamente no ar mas é impossível eu estar o tempo todo no vídeo a mostrar-vos a caixa portanto vamos fazer o unboxing eu liguei a minha webcam para fazer aqui uns planos mais próximos vou tentar que isto fique centrado e como podem ver eu não tenho espaço na minha secretária vai ser um dos upgrades andamos sempre a pensar a atualizar computadores a atualizar webcam a atualizar tudo e mais alguma coisa e esquecemos de uma coisa muito importante aliás eu não me esqueço eu simplesmente não estou para aí virado ainda mas tenho que pensar futuramente que é a secretária a minha secretária com 3 monitores em cima com o computador com algumas consolas comandos, ratos, teclados, etc não dá para tudo é uma secretária bastante antiga e eu tenho obviamente que qualquer dia pensar em aumentar o espaço que não dá para fazer unboxings pelo menos não os dá e por isso tenho que criar aqui se calhar no futuro um espaço para sei lá para este tipo de trabalhos mas pronto malta vocês vão perceber é só um unboxing muito simples eu não estou autorizado neste vídeo em particular em mostrar-vos mais do que a consola mais do que o comando não vou ligar nada portanto isso vai ficar para mais tarde para outros vídeos eu tenho vindo a fazer diversos vídeos de especificações de novidades em relação à informação que é oferecida obviamente pelas fabricantes e neste momento a partir de agora já que posso começar a experimentar as novas funcionalidades no futuro e portanto eu estou a fazer este unboxing na data em que vocês estão a ver obviamente o fim do embargo eu já estou com ela há uns dias portanto é provável fazendo aqui no futuro que eu já tenha experimentado outras coisas que tenha outros vídeos para entrar portanto estejam atentos no canal e é isso que eu vos peço dando aqui obviamente um agradecimento à Microsoft por me permitir continuar então dar o salto neste caso na consola da Xbox para a nova geração permitir obviamente jogar os novos títulos e é isso graças a vocês graças ao apoio que me têm dado sempre aqui no canal sobretudo estes vídeos mais informativos que vocês tanto acompanham os vlogs que eu tenho feito e agradecer-vos obviamente a todos e reforçando obviamente se chegaste aqui porque viste este vídeo em qualquer lado e ainda não deste a subscrição no canal subscreve porque há muita coisa a vir estamos a passar uma fase muito boa agora até o Natal é sempre a bombar como se estume a dizer deixa também um like para apoiar este vídeo e sem mais demoras vamos lá então começar aqui a desfazer a caixa está aqui prontinha vamos lá aqui só olhando aqui para a caixa portanto temos é que eu estou aqui ao contrário a Series X como vocês sabem também há a Series S a versão inferior mais informações aqui na caixa 4K para 120 FPS e então 1TB de SSD e podem ver aqui a caixa da melhor forma a ver se eu não toco em nada que não derrupo nada mas reparem a caixinha um bocado polémica foi aqui a presença do Master Chief atrás muita gente diz ah e tal publicidade enganosa porque o o aló infinito foi adiado malta compreendam de uma vez por todas que as marcas têm a necessidade de obviamente utilizar os seus símbolos o Master Chief é o símbolo maior da Xbox é o símbolo é a personagem principal de Halo a principal série que desde a primeira consola nos tem vindo a acompanhar e portanto faz todo o sentido que o Chief esteja representado esteja ou não um jogo pronto devemos de o jogar um dia mas com a mensagem então de Power Your Dreams que é a mensagem da Microsoft para caracterizar esta consola que é assumidamente a consola mais poderosa do mercado ainda não li o que é que diz aqui atrás eu vou ver a descrição portanto the fastest most powerful ever Xbox portanto é claro a Xbox mais poderosa redefinir a velocidade estamos aqui a falar de jogar milhares de jogos das quatro gerações da Xbox também já sabemos isso curiosamente tem aqui a descrição em português muito bem não foi esquecida a língua portuguesa na própria caixa esta consola que veio segundo sei diretamente dos Estados Unidos para aqui portanto é muito fixe a logística da Microsoft em distribuir as consolas diretamente dos Estados Unidos para todos os países que estão então a receber a consola nestes primeiros dias antecipados antes dela chegar ao mercado para a gente começar a trabalhar nela sem mais demoras vamos lá então ver ah sabendo eu que a consola vinha dos Estados Unidos tive algum receio como é que seria a tomada portanto eu abri a consola só para espreitar a caixa de a caixa de acessórios mas rapidamente voltei a colocar tudo no sítio confirmando que sim a consola vem com o adaptador para Portugal para a Europa com aquele adaptador típico dos Estados Unidos ora bem fico a colazinha toda e vamos ver se eu consigo não estragar a caixa eu sei que tinha quatro pontos de contá entretanto o meu tapetezinho do rato de asos já está aqui a bailar portanto é a tirar aqui muita fita cola para garantir vale a pena estar a prender caixa da consola vai para a coleção das outras que eu tenho todas as caixas guardadas de todas as consolas que tenho e pronto vamos aqui ver por onde é que ela abre julgo que seja ela está assim em pé a minha logística meu Deus a caixa é enorme ainda por cima abre assim e tentar centrar melhor estão ali a ver o pé do tripé eu não consigo desfile sequer ok está a primeira coisa que a gente vê são instruções básicas já agora aqui posso mostrar ok conexões como é que se alimenta o comando com as pilhas etc vou deixar isto aqui de lado que é para depois também me orientar ok a tal caixinha das histórias que eu espreitei já vamos ver o que é que está lá dentro e agora o momento da verdade eles já estão aqui a ver a consola bem protegida com esferovite ok mais esferovite eu vou poupar espaço mandar aqui para o lado não é preciso e temos então aqui o nosso nossa consola vamos lá aqui arranjar espaço em cima e tudo o que não for necessário da caixa esta caixa 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 e pronto a caixa está dispensada está mais leve obviamente e vamos então colocar antes de irmos à consola que ela vai ficar aqui quietinha ok está aqui super embrulhada vamos abrir aqui a caixa de acessórios e ver o que é que tem lá dentro portanto eu só abri a caixa e reparei logo que vinha o cabo correto famosa ficha portanto ficha de energia isto haverá de ter um transformador porque penso eu cá está bem acompanhada com o cabo HDMI não sei se já é o 2.0 se não High Ultra High Speed portanto eu penso que já seja uma segunda versão do cabo manual de instruções we don't care o comando já lá vamos há mais alguma coisa uma caixa tão grande e não tem mais nada parece que não vou achar pouquinha com um fundo muito raso mas não estou a sentir nada que seja fácil não já não tem mais nada então vença aqui para o lado o package é muito simples como vê consola, comando, cabo, HDMI não precisamos de mais aparatos não traz Kinect desta vez como foi a Xbox One lembram-se e cá está eu pretendo fazer um vídeo só com os comandos portanto para já vou-vos mostrar aqui o comando da Xbox Series X é parecido com o Elite sobretudo aqui o D-Pad mas deixem-vos que vos diga que só tocando nele até faz até faz sei lá sentir-nos bem porque tem uma camada rugosa reparem aqui ok ele está bastante parecido tenho aqui por exemplo o normal que jogo são muito parecidos Microsoft ao contrário da Playstation 5 que fez uma transformação radical no DualSense no novo comando a Microsoft continua obviamente a evoluir o seu comando Elite que é um comando muito bom é um comando que ao longo dos anos se foi também adaptando em termos de gatilhos estou a ver aqui que os gatilhos também têm pequenos freezinhos e os motores que a Microsoft tem colocado no comando aqui na área dos gatilhos é uma das melhores sensações ainda não experimentei obviamente o comando da Playstation 5 o novo mas este os comandos da Xbox sempre foram bastante sensíveis nos dedos sentimos com detalhe a pressão e o tremer temos aqui um novo botão e é isso que a gente depois vai ver com mais por menor quando eu experimentar um botão agora não tenho a certeza de cabeça porque é que serve temos o menu e temos o share a mesma e depois temos aqui o outro que agora não tenho a certeza para o que é que serve portanto um botão de conect e depois temos então como é normal o compartimento de baterias ok baterias neste caso de pilhas e pronto isto é o comando traz não traz cabo porque o comando é para ser ligado por pilhas e mas isto vai ser meio pilhas até dizer chega mas já vi que o comando não traz cabo de energia direta mas já estou a ver que é um cabo penso é uma entrada USB-C portanto é possível que qualquer cabo deixa eu focar aqui qualquer cabo de USB-C de pessoal de um telemóvel isto tem que experimentar lá está por isso que eu quero fazer um vídeo só com o comando para experimentar e dar-vos uma opinião melhor de como é que é este novo comando as pilhas obviamente sempre para jogar wireless e vou deixar então aqui de lado por fim temos aqui então a nossa cara consola aqui tentar tirar-lhe o selinho está completamente selada ok completamente vamos aqui a pressão power your dreams ok eu sei que está meio caótica a imagem malta não liguem à disposição liguem-se ao conteúdo que eu vos estou a mostrar que isso aqui é importante vou falar da nova Xbox Series X deixem-me ver o peso dela ela é pesadinha não é muito pesada eu não sei se ela é mais leve sinceramente ainda não fui ver as especificações se ela é mais pesada que é Xbox One que é um um tejolo gigante diga-se de passagem mas tem que ir ver essa comparação também e cá está vamos ver aqui a consola será colocada assim diz ali Xbox se calhar mantemos aqui o panito e cá está amigos eis a Xbox Series X ok ela é pesadinha podem ver no no topo a grelha toda esbarcada com com tons verde eu acho aquela ligada se torna ainda mais bonita portanto de dadas ao que não falta já já estou a estriá-la podem ver aqui entradas de ar e cá está atrás temos então aqui meter todas as ligações temos dois duas entradas USB uma porta de rede storage expansion lá está o tal diz que é SSD externo a saída HDMI e a entrada de energia estava eu a dizer ao bocado quando comecei a tirar os cabos não tem fonte de alimentação externa o que significa obviamente por isso é que ela é pesada a fonte de alimentação está cá dentro está cá atrás portanto e o cabo de energia é bastante simples o que é fixo em termos de peso do cabo em si e é isto temos aqui o suporte dela o botão de ligar que ela está desligada obviamente o logotipo vou tentar aqui dar mais um panorama entrada para os discos o botão inject vou meter aqui um contador de quantos discos é que eu vou enfiar na console conta-se pelos dedos provavelmente quantos discos é que eu usei na anterior Xbox One e mesmo na Playstation 4 já vivia muita era digital estou a prever com esta nova consola quantos discos vou eu experimentar temos então aqui à frente mais uma entrada USB e temos aqui o botão de connect para podermos sincronizar então o comando eu penso que seja principalmente pelo logotipo como eu vos disse acabei de tirar a caixa e consigo ver aqui na grelha a ventoinha vão ver aqui não sei se dá para ver bem portanto nota-se bem a ventoinha da consola e pronto malta não vou amassar-vos mais mais tempo para mostrar-vos a consola basicamente isto a gente quer é a consola a trabalhar não é brincar com ela na mão não é para isso que serve ainda vou arranjar espaço aqui no meu setup brevemente vou começar a limpar as consolas anteriores a Xbox One vai dar lugar obviamente esta não fisicamente no mesmo espaço porque em termos físicos são consolas totalmente diferentes mas pronto tenho que arranjar aqui um espaço para a consola estar aqui então sempre disponível para podermos trabalhar malta digam nos comentários o que é que vocês acharam deste pseudo-unboxing este esta amostra tão da Xbox Series X que me deixou bastante feliz então poder começar a trabalhar o mais rápido possível sabem que este momento de transição para nós que andamos sempre de volta das novidades sempre a receber os jogos é um momento de muito stress em termos de muito trabalho é um stress divertido porque isto é uma diversão para nós pelo menos leve as coisas de uma forma como adoro esta indústria como vocês sabem muito bem e pronto vai ser obviamente muito trabalhinho pela frente mas é isso que a gente quer eu parado não consigo estar e portanto estou preparado já preparado para já do lado da Xbox para abraçar a nova geração de videojogos digam nos comentários se gostaram deste vídeo o que é que vocês acharam não se esqueçam de deixar então o like é muito importante subscrevam o canal se ainda não subscreveram e malta faço-vos o último pedido que tenho feito eu sei que não é preciso e eu acho que as pessoas têm se comportado muito bem mas não alimentem a guerra de soundboys há fãs da Playstation há fãs da Xbox e há fãs da Nintendo eu sou fã das três porque sou fã de videojogos sou fã também de PC portanto é isso o que interessa é os videojogos e o que é que vem no futuro embalheção do primeiro sonho muito obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e aí Amém.